Vamos com a Lívia, daqui a pouco eu trago os números já atualizados da eleição presidencial. Lívia? Piotr, você já trouxe alguns cenários definidos em estados aqui do Brasil, mas vamos fazer aquele giro geral por todos os estados para ver como está a situação neste momento? Vamos então ver, começando pela região sul do país, como está a disputa aos governos dos estados. Começando pelo Paraná, onde já houve uma definição, como o Piotr e os nossos comentaristas já trouxeram aqui na Jovem Pan News. Ratinho Júnior, do PSD, reeleito com 69,71% dos votos e Requião, do PT, ficou em segundo lugar com 26, aliás, 26,15% dos votos. Agora vamos para o próximo estado do Paraná, onde já houve definição. Vamos para Santa Catarina, onde haverá muito provavelmente um cenário já de segundo turno. Jorginho Melo, do PL, com 38,70% dos votos e Décio Lima, do PT, com 17,51% dos votos. Ainda indefinido, mas tudo aponta para essa possibilidade de segundo turno entre esses dois candidatos. Ainda na região sul, agora de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, temos Onyx Lorenzoni em primeiro lugar, candidato do PL, com 37,63% dos votos. E Eduardo Leite, do PSDB, com 26,8% dos votos. No caso do Rio Grande do Sul, já está definido, então, esse cenário de segundo turno entre Onyx e Eduardo Leite. Ou Edegar Preto, do PT, que também está bem próximo de Eduardo Leite, com 26,62%. Então, Onyx Lorenzoni já está no segundo turno. Falta definir quem vai disputar essas eleições de segundo turno com ele, se Eduardo Leite, do PSDB, ou Edegar Preto, do PT. Agora da região sul, vamos para a região sudeste, começando por Minas Gerais. No cenário que a gente tem hoje, é quase já uma reeleição de Romeu Zema, 90% das urnas eletrônicas já apuradas. Então, há quase já essa reeleição de Romeu Zema do Novo, como o governador de Minas Gerais. Agora de Minas, a gente segue na região sudeste, vamos para o Espírito Santo. A gente já teve, inclusive, informações atualizadas a respeito do Espírito Santo, que já segue com o segundo turno definido. Renato Casagrande, do PSB, com Manato, do PL. 99% das urnas já apuradas no Espírito Santo. Então, já temos essa definição de segundo turno entre PSB e PL no Espírito Santo. Minas, Espírito Santo, São Paulo, agora. Cenário em São Paulo também já definido, como mostramos agora há pouco. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT, já confirmados para o segundo turno das eleições deste ano. Tarcísio, que fechou na frente, na dianteira, com 42,43%. E Fernando Haddad, do PT, com 35,6%. Já temos, então, essa definição de segundo turno aqui no estado de São Paulo. Para a gente fechar a região sudeste, vamos ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, com 58,18%. Dos votos, 90% das urnas já apuradas. Na sequência, abaixo de Cláudio Castro, Marcelo Freixo, do PSB, com 27,69%. Como a gente já tem bastante urnas apuradas, mas ainda não é possível bater o martelo de que haverá segundo turno entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo. Mas tudo indica de que haverá. Vamos, então, agora para... Para o centro-oeste, Diego? Vamos, então, para o centro-oeste, sul-sudeste, já fechamos agora centro-oeste. Vamos começar com o Distrito Federal. Já temos, também, informações que já atualizamos a respeito do cenário. 100% das urnas já apuradas no Distrito Federal. E Ibanez, do MDB, reeleito governador do Distrito Federal, com 50,30% dos votos. Seguindo, então, pelos estados do centro-oeste, vamos para Goiás agora. Ronaldo Caiado, do União Brasil, com 51,68% dos votos. 98% das urnas eletrônicas já apuradas em Goiás, o que já nos permite afirmar que Ronaldo Caiado foi reeleito governador de Goiás, com esse percentual que eu mostrei aí para vocês. Dando sequência no nosso giro DF Goiás, vamos, então, a Mato Grosso do Sul. Temos este cenário aqui para vocês. Capitão Contar, do PRTB, com 26,73% dos votos. E Eduardo Ideu, do PSDB, com 25,16% dos votos. 99% das urnas eletrônicas já apuradas no Mato Grosso do Sul. Portanto, já temos um cenário confirmado no estado de segundo turno entre os candidatos do PRTB e do PSDB. Para fechar o giro pela região centro-oeste, vamos, então, ao Mato Grosso. No Mato Grosso, 98% das urnas já apuradas também. Mauro Mendes, do União Brasil, com 68,49% dos votos. Foi reeleito governador do Mato Grosso na sequência, com uma distância bastante significativa. Em segundo lugar, ficou Márcia Pinheiro, do PV, com 16,39%. Agora, vamos seguir com o nosso giro. Falamos de três regiões, seguimos agora para a região nordeste, iniciando pelo Piauí. Cenário no Piauí, com 56,42% dos votos. Rafael Fonteles, do PT, em primeiro lugar. 88% das urnas já apuradas no Piauí. E, portanto, a gente não tem um cenário fechado a respeito dessa eleição para governador no Piauí. Mas a gente segue apurando. Em segundo lugar, a gente tem Silvio Mendes, do União Brasil, com 42,29% dos votos no estado do Piauí. Do Piauí para o Maranhão. Este cenário aqui para vocês, que vocês acompanham no telão. Carlos Brandão, do PSB, com 48,95% dos votos. Na sequência, Laésio Bonfim, do PSC, com 27,42% dos votos. Situação também segue indefinida no Maranhão. 68% das urnas apuradas, portanto, nem 70% das urnas apuradas. Não dá para a gente bater o martelo em relação à situação no Maranhão. Então, a gente segue nosso giro por outros estados, do Nordeste, do Maranhão para a Bahia. Na Bahia, a situação está assim, gente. Jerônimo, do PT, com 48,26% dos votos. E a CM Neto, do União Brasil, com 41,59% dos votos. Aqui na Bahia, 82% das urnas já apuradas, o que dá para apontar quase já, quase bater o martelo, de que sim haverá um segundo turno na Bahia, entre os candidatos do PT, Jerônimo, e do União Brasil, a CM Neto. Mas, a definir ainda, é uma grande possibilidade, a gente volta a falar sobre isso mais adiante. Agora, ainda, no Nordeste da Bahia, para o Pernambuco, Marília Arraes, do Solidariedade, com 23,41% dos votos. Raquel Lira, do PSDB, com 21,64% dos votos. Aqui em Pernambuco, 88% das urnas eletrônicas já foram apuradas. Ou seja, com esse percentual, já temos aí um desenho quase que definido de segundo turno, entre Marília Arraes, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB. Também, a confirmar, a gente volta a falar sobre isso mais adiante. De Pernambuco para o Rio Grande do Norte. Vamos lá. A candidata do PT, Fátima, com 58,19%, reeleita, portanto, governadora do Rio Grande do Norte. Fátima, candidata à reeleição, portanto, reeleita, com quase 58,2% dos votos, reeleita, governadora do Rio Grande do Norte. Ficou em segundo lugar, Fábio Dantas, do Solidariedade, com 22,26% dos votos no Rio Grande do Norte. Vamos agora do Rio Grande do Norte para o estado de Alagoas. Este é o cenário, Paulo Dantas, do MDB, com 47,57% dos votos no estado. Segundo, seguido, aliás, de Rodrigo Cunha, do União Brasil, com 25,16% dos votos. E faço um destaque para o ex-presidente da República, aqui candidato ao governo do estado, Fernando Collor, do PTB, que fechou em terceiro lugar com 15,01% das intenções de voto. Em Alagoas, 65% das urnas já apuradas, portanto, nem dá para falar que a situação fechou com Collor em terceiro lugar. Muita água ainda pode rolar em Alagoas, 65% apenas das urnas apuradas. Voltamos a falar sobre essa situação também daqui a pouquinho. De Alagoas, vamos para o Ceará. No Ceará, temos Elmano de Freitas, com 53% do PT, com 53,26%. Capitão Wagner, do União Brasil, com 32,37% dos votos. Aqui no Ceará, 88% das urnas eletrônicas já foram apuradas, já tiveram os seus votos computados. E só para trazer um outro destaque para você que está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan News, O candidato de Ciro Gomes, no Ceará, do PDT, Roberto Cláudio, ficou em terceiro lugar com 14,25% dos votos aqui no Estado, que se esperava uma presença expressiva, um número expressivo de votos, tanto para Ciro Gomes, candidato à presidência da República, como também para o candidato apoiado por ele, do PDT, Roberto Cláudio. Esse é o cenário que temos, por enquanto, no Ceará, que segue ainda indefinido, Diego? Seguimos ainda com o cenário indefinido aqui no Estado do Ceará. Passamos por Paraíba? Já não me lembro. Depois vocês me confirmam. Enquanto isso, vamos para Sergipe. Sergipe, este é o cenário. 44,51% dos votos para o candidato do PT, Rogério, e 38,88% dos votos para Fábio, candidato do PSD. Aqui já temos um segundo turno já definido entre Rogério, do PT, e Fábio, do Solidariedade, que vão disputar, então, no final do mês, o segundo turno das eleições para o governo de Sergipe. Eu não me lembro se passei pela Paraíba, não passei pela Paraíba. Para fechar, então, esse giro pela região Nordeste, Paraíba, João, do PSB, com 39,52% dos votos, e Pedro Cunha Lima, do PSDB, com 23,95% dos votos. Aqui, na Paraíba, 98% das urnas eletrônicas já apuradas. Portanto, já temos, então, um cenário de segundo turno já confirmado, já desenhado, entre os candidatos do PSB, João, e do PSDB, Pedro Cunha Lima. Bom, fechamos o giro, então, pela região Nordeste. Vamos, então, agora à região Norte, começando pelo Pará. Pará, cenário no Pará, Helder Barbalho, do MDB, com 69,7% dos votos, reeleito governador do Estado. Só para mostrar um cenário para vocês dos outros candidatos, o candidato do PL, Zequinha Marinho, ficou em segundo lugar, com 27,75% dos votos. O terceiro lugar, candidato do PSOL, Adolfo Oliveira, com menos de 2% dos votos. Portanto, já temos cenário definido em primeiro turno no Pará. Roraima, agora, para a gente continuar esse giro pela região Norte. Roraima, estamos assim, Antônio Denário, do PP, com 56,45% dos votos, portanto, do PP, portanto, reeleito governador em Roraima. O restante do cenário para vocês, Tereza, do MDB, ficou em segundo lugar, com 41,16% dos votos. E Fábio, do PSOL, nem com 2% dos votos nesse cenário facilmente definido em Roraima, nessas eleições para governo do Estado. De Roraima, vamos para o Amazonas. Amazonas, estamos assim, o Wilson Lima, do União Brasil, com 42,06% dos votos, e Eduardo Braga, do MDB, com 20,40% dos votos. Aqui no Estado, nós temos 94% das urnas já apuradas, ou seja, teremos sim um segundo turno que já está definido, pelo menos para o primeiro colocado, que é o governador, o atual governador do Estado, o Wilson Lima, do União Brasil. Agora, só nos falta aguardar o restante dessas apurações para saber quem vai disputar essa vaga com o Wilson Lima. Se Eduardo Braga, do MDB, ou Amazonino Mendes, do Cidadania, que está com 19,11% dos votos, portanto, cenário no Amazonas ainda indefinido. Do Amazonas, vamos para Tocantins. Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, com 58,2% dos votos, e Ronaldo Dimas, do PL, com 22,59% dos votos. Pela situação de apuração que nós temos no momento, portanto, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, já reeleito governador de Tocantins, portanto, em Tocantins também cenário já definido. Rondônia, vamos ver como está a situação. Em Rondônia, temos Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, com 39,01% dos votos, e Marcos Rogério, do PL, com 36,9% dos votos. Aqui, em Rondônia, temos 98%, quase todas as urnas já apuradas, portanto, já podemos falar que temos, sim, um cenário definido de segundo turno entre Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, e Marcos Rogério, do PL, portanto, cenário já definido também para segundo turno em Rondônia. De Rondônia para o Acre. No Acre, Gladysson Cameli, do PP, 56,64% dos votos, portanto, reeleito governador do Acre. Esse já é um cenário definido no Estado também. Na sequência, ficou Jorge Viana, do PT, com 24,29% dos votos, portanto, já governador definido, reeleito Gladysson Cameli, no Acre. Para a gente fechar esse giro pela região norte, Amapá, Clécio do Solidariedade, 53,53% dos votos, na sequência, Jaime Nunes, do PSD, com 42,71% dos votos. Aqui no Amapá, nós tivemos já 98% das urnas apuradas, portanto, Clécio do Solidariedade, eleito governador do Estado do Amapá. Assim a gente termina, então, o nosso giro pelos Estados brasileiros, mostrando como está a situação das eleições para governador de Estado. Qualquer nova definição, Pioto, já sabe, é só me chamar.